Olá, bom dia a todos. Eu sou o Jorge Moraes, professor do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho a honra e o enorme prazer de receber o meu grande amigo, Antônio Galena Filho, carinhosamente conhecido por todos como Tonhão, Tonhão da Bioquímica. Já conheço Tonhão há muitos anos. Comecei na bioquímica, principalmente na coisa do metabolismo energético, visitando lá o laboratório do Tonhão, na época com o Wagner, também com o Gustavo, professor Leopoldo também, no comando do laboratório geral ali. Foi um momento intenso e superimportante para a minha formação. E até hoje eu estudo o metabolismo energético. Tenho uma colaboração com o Tonhão, temos dois artigos publicados, publicados no ano passado, foi bem legal, trabalho ali com as coisas das ex-soquenagens. Mas, enfim, hoje eu vou fazer a apresentação do Tonhão, vou falar um pouquinho aqui do histórico, um breve histórico do Tonhão, do que ele faz, e depois vou passar a palavra para o Tonhão. Tonhão, muito obrigado por você ter aceito o meu convite, beleza? Em nome do Instituto, eu te agradeço também, é meu nome, é nome do Instituto, é nome do ciclo de palestras. Então, Tonhão, Antônio Galena Filho, biólogo, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Química Biológica e Bioquímica, UFRJ, em 1994, fez um pós-doutorado na Universidade de Barcelona, em 2002, professor do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, bolsista de produtividade de CNPq, nível 2, vi lá no live ainda há pouco, 84 artigos publicados, não pelo número que é expressivo, mas você olha, são todos trabalhos de uma altíssima qualidade, é um trabalho bem refinado, uma ciência fina, clássica e séria, o Super Hamilton tem focado seus estudos no metabolismo energético e na bioenergética comparada em animais e plantas, dando ênfase, principalmente, na fisiologia celular acoplada à demanda energética mitocondrial em situações de estresse metabólico, como hiperglicemia, infecção viral, mecanismo de ação de drogas neoplásticas, e hoje o Tonhão vai falar um pouco para a gente do acoplamento da fosforilação da glicose ao uso de oxigênio nas mitocôndrias cerebrais. Seria um ajuste fino redox? Eu acredito que sim, Tonhão, porque o cérebro tem alta demanda de glicose, alta demanda de oxigênio, e se isso não tiver um fino ajuste, principalmente ao potencial, digamos, redutor da glicose ali. Se eu tiver errado, depois o Tonhão diz que está errado, se não for bem assim, ele diz que não é bem assim. Se eu tiver certo, é o que o Tonhão vai mostrar para a gente, porque esse desbalanço pode gerar, provavelmente, um superfluxo da via glicolística, e isso gerar os rosas, os oxigênios, as espécies de ativas de oxigênio, e isso gerar problema. Acho que o Tonhão é um representante de um grupo de cientistas que quebrou um paradigma sobre a mitocôndria. A mitocôndria, na visão do Tonhão, e nessa visão moderna, ela não é apenas para a síntese do ATP, que obviamente é vital para todos os seres vivos. O Tonhão, ele enxerga a mitocôndria como um mitocondrólogo da relação da mitocôndria em patologias, em mecanismos celulares, até esse mecanismo da relação da mitocôndria, por exemplo, com as fisiopatologias cerebrais, ou mesmo musculares, enfim. Eu tenho super prazer de apresentar meu grande amigo Tonhão. Então, Tonhão, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito isso. Fiz um pouco do que eu achava, da minha expectativa ali. Vamos ver como é que é esse negócio. E aí tu pode compartilhar a tua tela aí também, Tonhão. Beleza? Tá bom. Deixa eu achar o PowerPoint aqui. Ah, achei. Então, Jorge, antes de mais nada, super queria agradecer as palavras que você está dizendo. Eu não sei, eu vou tentar ver se isso aí que você falou é o que é mesmo. Eu vou tentar ver se a gente se convence de alguma coisa parecida com isso aí que você falou. Então, eu agradeço demais o convite. Para mim é uma honra estar aqui. super agradeço mesmo a oportunidade de dividir com vocês algumas das nossas pesquisas que têm dados recentes, mas a pergunta não é tão recente assim e talvez com a apresentação isso vai ficar claro. Então, muito obrigado mais uma vez. E para começar, então, a falar, gente, eu tive... O Jorge me perguntou assim, qual é o título da sua palestra? E aí eu penso várias coisas na cabeça de pesquisador de bioquímica e escolhi um título que eu acho que ele foi um pouco ingrato. Porque para quem não é da área, depois eu fiquei um pouco, poxa, esse título não está bom. Então, ele começa com uma palavra difícil, eu já até mudei um pouco o título que eu mandei para ele, mas, na verdade, eu acho que a gente começa com uma palavra de significado complicado, que é a tal do acoplamento, né, de uso de oxigênio e glicose em mitocôndrias. Então, na verdade, eu acho que a melhor palavra, se eu tivesse tido um pouquinho mais de criatividade na hora, seria estar engrenando o uso de oxigênio com glicose nas mitocôndrias. Então, se isso teria alguma justificação, um pouco do que o Jorge falou. Então, se a gente pensa em engrenagem, para que todo mundo comece a se dar conta, quer dizer, engrenagem significa uma coisa que estabelece uma relação de causa e efeito, e todo mundo vai entender, quando você olhar, por exemplo, uma bicicleta, acho que todo mundo já tem uma sua bicicleta em casa, ou já andou de bicicleta, se não andou, recomendo, e vai estabelecer esse tipo de relação aí, quer dizer, a coroa, ela conversa com o peão por meio da corrente, e isso a gente pode dizer que é uma engrenagem ou um acoplamento, certo? Então, se a gente vai olhar os diferentes tipos cerebrais de mamífero, a gente começa a ver que existe uma diversidade de tamanho, os mamíferos existem desde muito pequenininhos, como os camundonguinhos, ou até mamíferos menores, até elefante, enfim. E o cérebro, ele acompanha uma diversidade de tamanho muito grande ao longo da evolução, né? E a pergunta nossa, então, seria se existe uma engrenagem energética entre o metabolismo de oxigênio e glicose nessas diferentes estruturas, né? Que é o cérebro, que é maravilhoso. Então, eu começo falando que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com o cérebro na minha vida, e confesso que nada como você começar a fazer pesquisa e sendo surpreendido pelos resultados, e aí, hoje em dia, eu sou fascinado por esse órgão maravilhoso. Então, o foco do que eu vou falar aqui hoje para vocês está no rato, né? Também fiz pesquisas com camundongo, que é o mouse, mas aqui o foco vai ser rápido. Talvez eu vá mostrar algumas outras coisas com o humano, mas vão ser exemplos. Mas, se a gente for olhar o peso do... Comparado a um ratinho, que chega a pesar em torno até de umas 200 gramas, a gente vê que o cérebro dele é alguma coisa em torno de um, duas gramas. E o cérebro humano, para vocês terem ideia, ela vai para mais ou menos um quilo e meio, né? Mas a gente tem uma massa muito maior. Então, depois, essa relação massa cerebral, massa do corpo, ela tem sido questionada, tem a ver até com capacidade de raciocínio e tudo mais. E a gente vê que tem um empacotamento, que o cérebro é todo dobrado, tem essas circunvoluções, né? Que é para caber empacotar tudo e botar dentro do nosso computador de bordo, né? Digamos assim, ter a tal da portabilidade. Mas se a gente olha essa portabilidade, a gente vê que ela é gerida às custas de energia, né? E no corpo da gente, reações que consomem oxigênio, elas geram trabalho útil, trabalho químico útil. Então, a maneira que a gente tem de ver que tipo de substrato energético está sendo usado é a gente ver essa relação entre o volume de CO2 eliminado e o volume de oxigênio consumido. E pela razão, a gente tem a tabelinha aqui do lado mostrando, a gente pode ter uma ideia do tipo de combustível que vai sendo usado. No nosso corpo geral, a gente fica com essa relação em torno de 0,8, que na verdade a gente consome nas diferentes partes do corpo uma mistura. A gente vê no cérebro especificamente, esse valor se aproxima a 1. O que significa dizer que o cérebro tem uma preferência extremamente alta por carboidrato, glicose, melhor dizendo, e consome uma quantidade extremamente grande, em torno de até 150 gramas em um dia. Quer dizer, imaginar uma semana, a gente come um montão, né, assim, de açúcar. Nosso cérebro é uma estrutura que gosta de açúcar. E essa relação de 1, ela remete à reação de combustão, queima, né, que acontece quando você vê uma vela queimar, que foi o que o Lavazel e Laplace fizeram lá em 1700, e tem uma liberação de energia associada a essa combustão, onde libera água e CO2, e, no caso de uma vela queimando, calor. E essa relação entre oxigênio e glicose seria de aproximadamente 6. Então, no cérebro, se a gente olha, a gente vê que essa relação, de fato, se aproxima muito desse valor. E, baseado nisso, um trabalho, então, tentando analisar se essa relação entre oxigênio e glicose teria alguma, algum significado fisiológico, nesse trabalho de 1988, desses pesquisadores, o Morgan Hughes, ele faz um consumo de oxigênio, ele usa técnicas de PET, né, mas que, na verdade, ele só mede o consumo de oxigênio diferencial e glicose em pessoas que têm disfunções mitocondriais, miopatias, certo? E o que ele consome, mas que não tem evidências de doenças cerebrais, certo? Se ele vai medir essa relação, então, ele vê que a mitocôndria que é a que consome oxigênio, guarda aquela relação de aproximadamente 6, da combustão na Lavazier. Entretanto, outros pacientes que apresentam disfunção na mitocôndria, que tem mutações no seu DNA, a mitocôndria é uma organela que, acreditando, evolutivamente, ela era de vida livre, né, tinha uma arco-bactéria, ela invadiu uma célula eucariótica e estabeleceu essa simbiose, esse casamento que nos favoreceu, né, evolutivamente, que estamos aqui hoje conversando. E nesse casamento, então, no cérebro, o que acontece é que essa relação, vocês veem claramente que ela é rompida e isso causa doença, quer dizer, as pessoas que têm defeitos na mitocôndria no cérebro, elas corrompem, de certa maneira, essa relação entre o consumo de oxigênio e glipose, sugerindo que tem problemas aí na demanda de energia, né, e na oferta de energia. Então, se a gente vai olhar o cérebro, ele é, pesa só 2% da nossa massa corporal e ele tem conexões, ele tem conduções de estímulos elétricos que levam a muita demanda por ATP, porque para fazer sinapse, que é a conexão de um neurônio com o outro, transmissão de um impulso elétrico, você tem um papel importante de sódio, potássio, ATPases para manter um gradiente elétrico na membrana do neurônio e a transmissão desse impulso elétrico e também tem que ter um suprimento constante disso, porque toda hora a gente está queimando ATP aqui, hidrolisando ATP para manter esses gradientes de sódio e de potássio. então tem que ter um aporte para ressintetizar o ATP gasto e isso vem por meio da glicólise e mitocôndria e isso acontece em altíssima intensidade de fluxo no órgão que pesa relativamente muito pouco. De modo que o cérebro é sem dúvida um dos que tem a maior taxa específica de consumo de glicose e oxigênio e sugere que esse estado então de aporte com muito oxigênio e glicose ele gera um estado que é meio proxidante de oxirredução eu vou chamar de redox. Em recém-natos essa taxa pode chegar de consumo de glicose pode chegar até 40% ainda maior né dadas as demandas metabólicas e de que maneira então a mitocôndria participa da extração de energia e portanto da ciencia-TP então em 1961 o Mitchell fez um experimento que foi crucial para quem trabalha com bioenergística que foi demonstrar que se ele coloca oxigênio em mitocôndrias que estão sem oxigênio a mitocôndria tem a capacidade de gerar uma diferença de pH bastante evidente então se a gente for analisar a estrutura da mitocôndria ele se deu conta que mitocôndria tem membranas internas e externas mas na membrana interna ela é a capacidade de ela tem a capacidade de gerar uma diferença de carga elétrica das mais intensas que tem dentro de todas as células dos seres vivos que no valor aqui ele chama de delta P tem esse nome mas significa isso aqui ser força protomotriz no valor de 220 milivolts onde a maior parte vem de um gradiente elétrico e da diferença do pH que ele mediu de modo que essa membrana interna que ela fez na verdade tem o complexo das cadeias dos citocromos e tem a capacidade de separar carga oxidar potencial redutor na forma de NADH separa a carga e gera então diferença de carga elétrica nessa membrana que é o gradiente pró e isso impulsiona a síntese de ATP pelo complexo da F0 F1 ATP sintase que é uma ATPase que para você obrigar ela a funcionar na direção de síntese é impositória a presença dessa divisão de carga elétrica na membrana interna então se a gente voltar lá para o cérebro a gente vai ver que ele tem aproximadamente essa energia ela se acumula então nesse gradiente de próton tá chamando força protomotriz então quando a gente acumula isso se isso tiver sendo usado para fazer ATP tiver com disponibilidade de ADP para fazer ATP parte dessa energia é usada e você os nossos cérebros nossos mitocôndrias fazem o ATP necessário para aquelas funções nervosas etc e em 97 os russos Corchunov do grupo do professor Vladimir Skolachev eles foram capazes de mostrar que a mitocôndria produz um subproduto do consumo de oxigênio que é peróxido hidrogênio e anão superóxido mas eles viram que em condições de síntese de ATP esses níveis são baixos entretanto se a disponibilidade do ADP fica baixa fica limitante o gradiente aumenta e aí favorece o escape do elétron da cadeia para o oxigênio que fica abundante favorecendo a formação de espécies reativas de oxigênio então se não está fazendo ATP existe um favorecimento da formação de peróxido de hidrogênio ou anão superóxido que escapa da cadeia então a pergunta que a gente se fez junto com os meus estudantes da pós-graduação é se durante o desenvolvimento do sistema nervoso central como que ficaria a organização desse fluxo teria algum significado eu peço desculpas que os meus slides tem um português outro em inglês então vocês vão entender espero que entendam se a gente for olhar então os trabalhos iniciais tem um trabalho muito legal desse pesquisador desse grupo Irving Fish que eles viram que ao longo do desenvolvimento diferentes porções do cérebro tem na verdade a relação entre a síntese de proteína e o DNA que ao longo dos dias o cérebro inteiro vai aumentando em outras regiões aqui é o whole brain é o cérebro total aqui é o cérebro que seria sem algumas partes o cerebelo basicamente aumenta também o hipocampo que é a região da memória durante o período analisado tende a aumentar mas uma variação não tão evidente e o tronco cerebral aumenta muito quer dizer sugerindo que você tenha intensa atividade de síntese de ATP e uma uma proliferação diferenciada no cerebelo que não acompanha muito as outras áreas mostrando que o crescimento do volume cerebral ele não é uma coisa homogênea não aumenta tudo de uma vez quer dizer tem variações específicas em regiões do cérebro e se a gente vai olhar então por técnicas hoje em dia de tomografia aqui está a tomografia do cérebro de um ratinho e é justamente no período que eu vou analisar no estudo está certo que a gente pegou então o dia 0 até o dia 80 mais ou menos 60 então o que a gente nota aqui com as tomografias a gente vê que a complexidade primeiro o cérebro ele tem uma complexidade na sua organização são técnicas de contraste eu não vou entrar nisso até porque não entendo da coisa mas o que a gente vê é que são os diferentes planos de corte do cérebro do ratinho que a gente vê que tem uma não sei se vocês conseguem ver são os feixes de acções que começam a fazer um circuito elétrico né aqui e que dão então esse aspecto ao computador de bordo que é o cérebro do ratinho pois bem então isso vai evoluindo isso não acontece de qualquer maneira ao longo do desenvolvimento vai havendo conexões plugagens vamos colocar assim específicas no e que vão então acarretar num cérebro maduro com capacidade cognitiva e de dedução de algumas coisas é bom então a pergunta básica vai ser essa aqui como que um cérebro saudável com desenvolvimento normal como que acontece a inter-relação entre a glicose oxigênio as espécies reativas de oxigênio cálcio que é um agente importantíssimo para o impulso nervoso é onde a mitocôndria tem um papel importante e a abertura de pós de transição de permeabilidade que é um evento que acontece na permeabilidade entenda a mitocôndria que pode ter significado inclusive patológicos importantes então se a gente for olhar as fases do desenvolvimento vocês veem que esse crescimento ele é na verdade dividido tem o nascimento isso aqui é em cérebro de rato a fase intrauterina tem muita formação de tecido migração dos neurônios e depois os neurônios vão se arborizando vai havendo os oligodendróceos que são células importantíssimas acessórias e organização proliferação migração maturação até a gente resultar num cérebro maduro e que ao longo desse desenvolvimento vai ficar sujeito a variações de cálcio glicose espécie reativa de oxigênio que é considerado um produto tóxico vamos colocar assim até esse momento e de variação de potencial de síntese de ATP bom se a gente for ver então quem é fundamental no metabolismo da glicose a gente vê que a entrada de glicose na célula ela tem que ser obrigatoriamente ganhar um grupo fosfato do ATP então forma o produto que é a glicose fosforilada no carbono 6 e é uma maneira inclusive de aprisionar essa glicose dentro da célula mas é também uma maneira de comprometer o carbono da glicose em diferentes vias metabólicas certo e com isso a geração de ADP e essa coisa vai ter que estar funcionando durante o desenvolvimento então nossa pergunta foi tentar ver como que essa enzima essa catálise estaria acontecendo e qual era a relação disso então com o desenvolvimento outra coisa que é importante da gente lembrar que essa exocinase que é do tipo 1 em cérebro ela tem uma característica muito peculiar praticamente 90% de toda a glicose que vai entrar nos neurônios vai ser fosforilada vai ser começar a ser metabolizada na superfície de uma mitocôndria por quê? porque ela está ligada à mitocôndria 90% da atividade dizimática está ligada à mitocôndria e ela catalisa então essa reação que eu já disse aqui então o esqueminha seria esse aqui então entrou a glicose ela vai estar associada à superfície da mitocôndria e então surge uma possibilidade de que talvez o ADP gerado pela reação da enzima fosse servir para a mitocôndria porque a mitocôndria é faminta por isso aqui a mitocôndria gosta muito disso aqui então isso talvez fosse uma relação importante pesquisadores já mostraram que essa ciclagem parece que acontece e ocasionando então um pouquinho do consumo do gradiente elétrico mitocondrial então tem um trabalho de 2004 um trabalho que eu considero um dos assim mais importantes para a discussão que eu vou falar aqui agora que foi feito pelo Wagner professor Wagner Seixas que é um pesquisador extremamente eficiente e muito inteligente que capitaneou e eu tive a sorte de trabalhar com um time de primeira linha do nosso instituto a professora Fernanda o professor Marcos além de um suporte de pesquisadores acima de qualquer de qualquer questionamento que foram meus mentores o Armando e a Marieta e o Leopoldo então a gente trabalhando em conjunto nesse período aí da tese doutorado do Wagner a gente foi capaz de mostrar que se você oferece e essa foto de microscopia aqui de fluorescência brilhantemente executada pela professora Fernanda de Felice mostra que se você oferta glicose demais para o neurônio ela acende para uma sonda que detecta a espécie reativa de oxigênio e aí a explicação que a gente conseguiu encontrar na época que o acúmulo do produto da reação da exoquinase iniba a enzima certo? Então poderia estar de alguma forma interrompendo aquele circuito de ciclagem a prova disso é que se você coloca o análogo que faz a atividade da enzima aumentar e trena diminui a presença do inibidor natural da enzima você vê uma dramática diminuição nos níveis de estado estacionário de peróxido hidrogênio então essa localização ela poderia não só estar associada a síntese ATP e estar de alguma maneira evitando o aparecimento das espécies tóxicas e levando a um acúmulo de peróxido hidrogênio então a gente se perguntou junto com o Eduardo agora o já meu recém ex-aluno de doutorado se isso teria alguma função no neurodesenvolvimento e aí o Eduardo ele teve a ideia de medir o consumo de oxigênio ao longo das idades associado então a síntese de ATP e ele foi medindo isso e aí o que se nota claramente é que o cérebro ele vai amadurecendo ele vai ganhando cada vez mais síntese de ATP mitocondrial vai aumentando o número de mitocôndrias e isso está exemplificado aqui onde para a mesma quantidade um pouquinho de ADP que você coloca existe um estímulo da respiração mas no indivíduo de um dia ela é lenta e ela demora até a mitocôndria atingir um nível de respiração basal à medida que ele vai o cérebro vai ficando maduro ele vai ganhando uma capacidade de resposta muito rápida né mostrando uma eficiência na síntese de ATP isso na mitocôndria sozinho então o Eduardo foi medir o escape de peróxido de hidrogênio ao longo das idades e aí foi surpreendente porque o cérebro ele se torna praticamente uma fábrica uma bomba de peróxido de hidrogênio e aí a gente imaginou óbvio né isso daí então tem tanta mitocôndria que está tendo um efeito colateral então a gente imaginou que bom isso deve ter um sistema né que deve estar acompanhando isso para tentar neutralizar esse troço e o sistema que a gente conhece são as enzimas de defesa antioxidante que fazem a depuração das espécies reativas de oxigênio que devem aumentar e seguir esse mesmo padrão então o Eduardo ele focou basicamente em dois sistemas que são muito eficientes na depuração das espécies reativas que é o óxido e lutationa peroxidase o sistema da tirredoxina ele foi investigar esses dois catalase a gente já tinha mostrado que em cérebro também é muito pouquinha contribuição nas mitocôndrias então ele pegou essas mitocôndrias e foi ver um aumento que a gente esperaria ser equivalente e na verdade o que a gente obteve foi um resultado que nos deixou extremamente estarrecido e eu considero esse resultado talvez um dos mais importantes que eu já vi na minha vida o sistema enzimático mitocondrial ele não acompanha esse crescimento essa bomba de peróxido que começa o cérebro a gerar a idade ele não aumenta e não há uma correlação evidente entre a capacidade de gerar peróxido e esse sistema responder a isso mostrando que esse aumento então não é uma coisa espúria quer dizer está aumentando todo mundo então vão aumentar as defesas antioxidantes de alguma maneira o cérebro está na visão inicial caminhando para a morte bom então vamos ver outro sistema o tachiona peroxidase a mesma coisa acontece quer dizer uma resposta pífia de resposta a capacidade de geração de peróxido hidrogênio que nos deixou extremamente preocupados e falou assim a gente está fazendo coisa errada a gente não sabe ser cientista e era um resultado que não ia de acordo com a nossa com o nosso pensamento mais científico entre aspas vamos colocar assim e aí eu falei não vai na tioredoxina que a tioredoxina vai resolver esse problema e aí a coisa piorou ainda mais porque com o desenvolvimento o sistema da tioredoxina não só não aumenta mas ele diminui então tem uma correlação negativa muito boa com o desenvolvimento cerebral então isso nos deixou nos fez pensar que a gente tinha que mudar o paradigma do olhar sobre espécies reativas de oxigênio ao longo do desenvolvimento e que talvez então o cérebro quisesse operar o hidrogênio para alguma coisa mas se a gente fosse olhar o sistema que usa a glicose para a nossa correlação que não é tido como um sistema antioxidante clássico por nada isso a gente vê que ele sim ele acompanha também o desenvolvimento do tamanho cerebral mas essa correlação está sugerindo não ser uma correlação espúria porque tem uma correlação muito boa e mais por sugestão então do meu amigo e extremamente elegante Wagner Seixas o Eduardo então foi fazer a presença da exocinase associada ao seu receptor e aí existe uma correlação muito amarrada entre uma coisa e outra ou seja à medida que a idade cresce aparece mais receptor e a exocinase gruda mais no lugar onde ela tem que ligar e aí ele foi com mitocôndria isolada foi medir o quanto essa exocinase influenciava no consumo de oxigênio então ele colocava uma dose de ADP para estimular a respiração máxima e ele vê que ao longo da idade essa exocinase que vai se engrenando vai se acoplando na na mitocôndria ela vai cada vez mais ganhando espaço de tal maneira que se a gente fosse fazer uma relação de oxigênio e glicose ela começa baixa com um valor muito alto muito consumo de oxigênio para pouco fosforilação de glicose acoplada na superfície da mitocôndria mas com o desenvolvimento ela vai ficando cada vez mais ligada mais engrenada mais acoplada uma coisa com a outra de modo que essa relação então ela pode ser opa desculpa ela pode ser tida como sozinha muito próximo da relação que é aquela encontrada da combustão que portanto seria o acoplamento entre a oxidação e a formação do gradiente de póton e aí bom será que essa atividade tem alguma coisa a ver com o peróxido de hidrogênio como mostrado nos trabalhos prévios lá de 2004 de fato a gente foi vendo que com o desenvolvimento existe essa formação absurda do peróxido de hidrogênio e uma ativação suave moderada muito suave da atividade da exocinase é capaz de conter de bloquear e se você ativar ainda mais praticamente não há formação liberação do peróxido de hidrogênio isso está representado aqui na capacidade inibitória também então de certa maneira a gente vê que com a idade se a mitocôndria tiver se a exocinase tiver sendo inibida pelo seu produto a mitocôndria tende a favorecer a formação de peróxido mas se a atividade da enzima for tentada é a depura então a gente pode imaginar que tendo glicose e não tendo glicose a gente pode estar oscilando entre ter peróxido e não ter peróxido ter peróxido não ter água então com a idade esse controle da exocinase ficaria mais estringente essa engrenagem esse acoplamento ficaria mais estringente e aí nos perguntamos de uma outra coisa também que foi a questão com cálcio o cálcio ele é um elemento fundamental na neurotransmissão porque ele é que vai favorecer a liberação de neurotransmissor e a mitocôndria ela tem um papel de armazenar cálcio muito grande então o que a gente foi procurar ver dessa forma a mitocôndria é muito negativa ela chupa cálcio deixa lá dentro mas quando vem o estímulo elétrico de uma maneira que a gente não conhece muito bem esse cálcio sai da mitocôndria e vai favorecer a neurotransmissão isso tem uma relevância até para a neuroplasticidade entretanto se andam a mitocôndria uma mitocôndria vamos colocar aqui saudável e uma mitocôndria que desregulou desbalanceou a sua capacidade de gerar espécie reativa e cálcio ela perde essa permeabilidade e pode perder o seu potencial essa força protomotriz então aquela saudável ela mantém o potencial elétrico mas se ela não manizar vamos colocar assim controlar bem o cálcio e a espécie reativa ela pode perder potencial liberar proteínas que podem inclusive levar à morte por apoptose necrótica inclusive via de inflamação o que pode ter consequências inclusive em doenças neurodegenerativas como Alzheimer por exemplo Parkinson etc então para vocês terem ideia do que acontece se a gente não controlar bem o cálcio esse experimento é muito bonito que ele foi feito por meio de uma sonda que é foto estável e permitiu fazer esse tipo de filmagem que a gente vê que se você sobrecarrega de cálcio e a membrana você vê que a mitocôndria ela vai enchendo de água que ela é muito mais concentrada em proteína e ela vai se desorganizando e perdendo as suas cristas ficando dessa maneira totalmente liberando entrando naquele estado próprio optótico outro exemplo que chega a ser impressionante nessa filmagem que você vê que o conteúdo da mitocôndria ela vai enchando vai enchando vai abrindo a permeabilidade interna e vocês vão ver que vai explodir a mitocôndria vai vazar o seu conteúdo da matriz e isso é praticamente uma catástrofe a célula pode estar evoluindo para uma questão de morte muito grande então como também o cálcio é um elemento importante no desenvolvimento nós fomos checar isso e o Eduardo então pegou animais de um dia de nascido e foi dando pulsos de cálcio então aqui quando aumenta porque o cálcio foi adicionado e a queda é a mitocôndria que vai chupando o cálcio até que chega uma hora que ela tipo fica lotada de cálcio e não consegue mais não consegue mais captar você faz um plot então da capacidade de remoção de cálcio ou do cálcio que fica aqui fora e ele fez isso com três condições quando você estimula a exocinase e quando você inibe a exocinase com o seu produto e ele com o bicho de um dia ele não conseguiu detectar diferenças entretanto animais adultos tem a exocinase a sua atividade associada à superfície tem uma capacidade de aumentar o estoque de cálcio impressionante sugerindo que inclusive a exocinase quer dizer o metabolismo de glicose está conversando com a sinapse diretamente não só na questão do peróxido então a exocinase estaria controlando dois agentes que podem ser importantes fisiologicamente mas ao mesmo tempo extremamente tóxicos e o resumo então dessa conversa é isso aqui então o Eduardo ele foi capaz de demonstrar que ao longo do desenvolvimento surpreendentemente o sistema da retioredoxina um sistema extremamente robusto de clearance de peróxido e de outras espécies ele diminui existe um favorecimento não foi mostrado no nosso trabalho mas que existe sódio que aumenta a formação de peróxido de hidrogênio e existe o escape e que sistemas de depuração e de inibição na formação do peróxido coexistem e vão conversar ao longo do desenvolvimento então isso é o que a gente está sugerindo o que o Eduardo sugeriu num trabalho que foi recentemente publicado fora onde vocês podem encontrar os dados todos e qual a importância disso toda hora eventualmente me perguntam para que eu estudo isso qual a importância clínica disso eu sinceramente não sei responder qual a importância clínica disso um amigo meu cientista me pergunta toda hora isso eu não sei dizer qual a importância que eu faço sinceramente não sei mas alguma coisa eu acho que tem se a gente for olhar do ponto de vista de experimento da natureza isso aqui é um exemplo desse tipo de coisa então por exemplo existem variantes de novo o que é variante de novo são mutantes naturais que acontecem nessa enzima e que tem um impacto em humanos isso tá gente e tem crianças que tem problemas de neurodesenvolvimento tipo demência associada impedimento visual simplesmente porque teve mutações mas a gente pensa bom mutações na catálise da enzima não esse trabalho é muito surpreendente porque se a gente vai olhar a exokinase é como se fosse um halter de academia de ginástica ela tem duas bolinhas cada bolinha é uma exokinase que faz a sua e o meio é onde o gene duplicou e ficou aquela coisinha então esse halterzinho aqui cada a porção C terminal e N terminal da enzima onde tem a catálise se a gente for ver essas mutações que estão marcadas aqui elas acontecem numa região que não tem nada a ver onde tem a catálise tanto é que está aqui os mutantes pegam os mutantes e os dados as respostas cinéticas são muito parecidos quer dizer a enzima tem atividade catalítica mas as mutações estão numa região onde a associação a engrenagem da exokinase com a mitocôndria ela está atrapalhada então por aí a gente vê que a coisa pode ser muito mais sutil do que parece que pode levar a esses problemas importantes algumas mensagens que a gente pode tirar do que eu estou falando até agora seriam que essa fosforelação da glicose na superfície da mitocôndria ela é responsável a gente pode explicar em parte a relação alta dependência entre o consumo de oxigênio e o consumo de glicose essa exokinase tipo 1 ela exerce um papel sugere até agora há uma sugestão de que ela tem o papel numa sinalização redoxa o que é isso a mitocôndria ela deve estar mandando peróxido de hidrogênio a gente agora não vê como subproduto tóxico mas talvez seja necessário para o neurodesenvolvimento efetivo do sistema nervoso central e enfim saudável então a gente acredita que essa fosforelação tem essa função e outras evidências das engrenagens então são trabalhos que a gente vem desenvolvendo porque a gente quer saber se isso tem algum significado ou não então em colaboração com o Stevens Heeran lá do IDOL e da UFRJ que tem essa capacidade de fazer umas coisas incríveis como esses minicérebros em cultura e a doutora Juliana Camacho que agora é professora minha colega e alguns trabalhos ainda com doutorandos como a Gabriela Cis de Lemos e a Thaia a gente tem mostrado que essa interação de fato tem algumas interferências eu não vou mostrar todos os dados aqui para não alongar demais a conversa mas vou mostrar alguns dados breves só para a gente mostrar das outras evidências de engrenagens então usando esses mini-brains então o Stevens foi capaz de nos fornecer essa coisa que eu acho incrível faz uma sopa de nutrientes e tem um programa celular que quando está nessa sopa a coisa se desenvolve no minicérebro que está aqui o minicórtex certo então a gente foi querer ver se essa relação de oxigênio hiperóxido glicose exatamente se esse negócio poderia estar aqui então a gente fez esses experimentos o Stevens tem toda a tecnologia para criar esse negócio então ao longo dos dias ele vai crescendo de tamanho e a gente então pegou organóides com 60 dias se não me engano e 26 agora eu não entendi bem mas aqui é para vocês verem a evolução desse neocórtex que vai amadurecendo em placa de pé e aí a gente a Juliana chegou e colocou isso no oxígrafo e a gente foi medir consumo de oxigênio e a surpresa foi que a Juliana quando botou lá no oxígrafo foi medir o consumo de oxigênio ela chegou para mim e falou Tonhão corre aqui que eu não estou entendendo nada e o que ela viu foi isso aí ela viu um consumo de oxigênio que oscila certo então parece que o organóide ele tem ciclos de aumento e depressão no consumo de oxigênio esse aqui foi estimulado com glutamato esse aqui não então tem também os ciclos mas parece estar um pouquinho mais com ruído a gente não sabe ainda se isso é um defeito experimental o fato é que a gente mediu associado simultaneamente ao consumo de oxigênio a gente mediu fluxos de peróxido então o peróxido também aumenta e diminui aumenta e diminui acontece nos dois nos dois organóides então tem um ciclo de modo que se a gente faz uma superposição de uma coisa com outra o que a gente vê é uma coisa que nos surpreendeu quando respira não produz tanto peróxido isso mais ou menos remete ao que a gente tem mostrado até agora e quando não respira produz muito peróxido então esses ciclos eles estão desincronizados que eu botei calça a gente botou calça se não me engano mas a coisa depois que pela perturbação ela volta a ter esse comportamento mostrando que respira não produz deixa de respirar aumenta o peróxido então a coisa oscilante isso é uma onda que tem uma onda de um sinal saindo com uma capacidade de onda e tudo mais a gente então extrapola isso uma resumência magnética de flua desoxiglicose funcional que dá uma espécie do mapa metabólico então isso tem sido uma técnica de neuroimagem que a gente pode associar a regiões que a gente vê não todas as regiões de um cérebro normal são diferentes cortes aqui é por ressonância magnética de imagem de próton e aqui é o PET scan com flua desoxiglicose que sofre essa reação que é da exokinase então o PET é um sinal da atividade em vivo da exokinase e o que a gente vê é que o cérebro não consome glicose do mesmo jeito em toda a região ela tanto varia em regiões e temporalmente também então no cérebro normal a gente tem regiões que consomem mais glicose do que outra e se a gente ativa diferentes regiões eu já sabia da literatura você ativa diferentes regiões e se a gente vai analisar por exemplo um cérebro de um paciente de Alzheimer aqui tem indicado ela tem falta de respiração ou perdão não é respiração falei errado falta de glicose e a pergunta vem está aí essa região produzindo mais peróxido de hidrogênio do que outra então a gente pode fazer um mapa negativo de bombeamento de peróxido de hidrogênio diferencial então diferentes sinais podem estar acontecendo num cérebro normal e num cérebro com doença de Alzheimer um outro tipo de evidência é assim como a atividade da exocinagem influenciando o peróxido a nossa pergunta foi saber se moduladores químicos do cérebro como a dopamina que por exemplo podem ter influência em doenças psiquiátricas que funcionam por meio de dois receptores o D1 e D2 receptores de dopamina se você incuba um precursor neural com dopamina a gente vê que ela afeta a atividade da exocinase tá então aqui perdão é mostrando a atividade da enzima acoplada mitocôndria a gente permeabiliza esses precursores neurais e a gente vê que o excesso de dopamina deprime a atividade acoplada mitocôndria porém se você bloqueia com um perdão com um antagonista do receptor D1 a gente vê que o efeito da dopamina é bloqueado e que a atividade constitui igual e não com o marcador de receptor D2 mostrando que receptores de dopamina conversam com a exocinase acoplada à superfície mitocôndria e então agora para terminar saiu um trabalho recente desse ano desse ano de março do grupo do Skulachev aquele que mostrou o gradiente de próton influenciando a espécie reativa de oxigênio aonde ele sugere que essa associação da exocinase a mitocôndria ela tem um papel crucial no programa anti-envelhecimento então ele eu fiquei muito contente de saber que esse achado que a gente fez em 2004 na verdade foi a base desse artigo publicado no PNAS pelo Skulachev o grupo do Skulachev onde ele cita nossa o Rio de Janeiro o nosso grupo aqui do Rio de Janeiro e foi realmente a base e o trabalho do Wagner Seixas para desenvolver a proposta de que a coisa vai mais além esse mais mais depolarization da mitocôndria essa despolarização sutil que a exocinase causa ela prolonga a vida de várias espécies que ele fez com espécies longevas para comparar e um resultado surpreendente é que os morcegos vivem muito apesar de terem um tamanho pequeno eles fogem ao padrão que seria esperado da taxa de expectativa de vida e uma das coisas que esse artigo mostra é que eles ratos e camundongos vão envelhecendo e perdem a exocinase acoplada a mitocôndria e o morceguinho não o morceguinho mantém e vive bastante então saiu um outro artigo que cita o artigo do Skloachev que é isso que a gente tem que na verdade aprender a ser morcego porque eles vivem bastante e eles aprenderam a tolerar vírus por quê? eles vivem aglomerados gostam de voar mas não tem doença não tem SARS-CoV-2 por exemplo já a gente está aglomerado voa de avião mas a gente tem muito que aprender com a evolução porque a gente não está ainda preparado por isso então a gente está sofrendo talvez um impacto de programas evolutivos que a gente não vem exercendo ao longo da coisa então ele cita o trabalho mostrando que as kinases tem um papel importante que espécies que não são longevas perdem essa característica então em biologia nada faz sentido se não for as custas da evolução então eu deixo aqui uma proposta para a professora Juliana que eu acho que isso é uma coisa super ilegal ela que é envolvida no envelhecimento e na dor ela gosta de estudar sofrimento e envelhecimento a Juliana então é uma ótima coisa então a gente volta para aquela imagem inicial para terminar mostrando a engrenagem eu espero ter convencido vocês que existe uma engrenagem entre as coisas e que aí sou eu um pouco desesperado para tentar estabelecer essas engrenagens a gente pode ter a coroa com uma exoquinase e o peão atrás com uma mitocôndra que faz ATP gira no sentido inverso e causa desenvolvimento cinético e modula a força de transferência de prótese e tudo mais é uma analogia para ninguém esquecer inflexoquinase mitocôndria e essa relação de causa e efeito de acoplamento da engrenagem obviamente que nada disso seria possível se eu não tivesse tido a sorte de encontrar pessoas competentes e brilhantes para poder me auxiliar nisso aí então tem uma lista de colegas eu peço desculpas porque a lista é enorme e elas na verdade me auxiliam muito com a sua inteligência para eu ter novas ideias então eu agradeço também as agências de fomento e aqui eu deixo essa imagem bonita que é um quadro da outra noel onde ela ela mostra as células com as mitocôndrias sendo desenhadas na força prodomotriz que foi descoberta pelo Mitchell com ação de Mitchell depois obrigado gente Fala aí Tonial boa Oi maneiríssimo cara parabéns são inúmeras as felicitações e agradecimentos mesmo pelo excelente trabalho maravilhoso trabalho estou aqui acompanhando o chat no no YouTube também todo mundo te parabenizando a gente já tem aqui algumas perguntas eu particularmente vejo né como um ídolo mesmo né sempre tem um reflexo né da importância né da da manutenção né dos recursos né sempre é bom a gente falar de ciência e tecnologia que todos os cientistas de todas as áreas do saber estão ameaçados né com essa cultura de desvalorização dos professores das universidades e tal então né vendo o trabalho desse nível sem dúvida o financiamento que você agradece no final ele é fundamental né desde a manutenção né do laboratório da formação de recursos humanos altamente especializado né os nossos trabalhos eles visam a melhoria né da qualidade de vida das pessoas como você falou e de algumas aí né do Alzheimer né do Parkinson então eu só tenho a parabenizar então o sistema é o seguinte eu vou plotando aqui as as perguntas e aí você pode ler aí também ou eu posso ler entendeu e ela vai aparecer agora aí na debaixo da tela você já minimizou a tua tela lá né minimizei eu posso ler tô lendo aqui se a diminuição dos sistemas de defesa antioxidante poderia estar relacionado com o envelhecimento testar animais velhos pra compreender esse processo se perdura ou piora ótima pergunta Carolina na verdade essas perguntas já estavam na minha cabeça mas como você vê o sistema antioxidante ele não foi investigado em detalhe no cérebro com o envelhecimento ele já se sabe de outros dados da literatura que é provável ter perda de sistemas e espécies que são longevas costumam ter mais defesas enzimáticas também entretanto no cérebro a gente está mostrando que parece que essa relação não é tão direta assim e o grupo do professor Vladimir Skolachev Vladimir Skolachev melhor dizendo eles foram muito rápidos e eles perceberam a questão da longevidade e foram lá à frente então tiveram uma ótima sacada coisas que a gente queria fazer mas que a gente enfim falta braço falta tempo falta recurso falta muita coisa mas eu fico contente que a hipótese que a gente descobriu lá atrás foi validada então essa tua pergunta é excelente mas ela não está ainda explorada olha tudo que eu apresentei essa pergunta foi muito boa ela está perguntando se se a gente conhece alguma relação entre o bloqueio da atividade e morte dos progerentores neurais essa pergunta é muito boa e a outra se diferentes tipos celulares como a astrócita excelente essas perguntas estão em curso o que a gente já sabe é que as mitocôndrias diferentes dos tipos é um trabalho de um grupo da Alemanha do Max Planck que eles foram capazes de mostrar por exemplo que astrócitos não só usam glicose diferentemente de de outras células né preferem outros substratos como regulam o cálcio diferente da mitocôndria então a função da exokinase nesses diferentes tipos é fundamental que se saiba diferente como vai fazer então essa pergunta eu comecei pela pergunta número 2 e a pergunta dela com relação aos progerentores neurais como é que está o bloqueio da atividade eu diria que que não sei te responder vou falar sinceramente também é uma ótima pergunta a gente sabe que tem exokinase agarrada no progerentor a gente não sabe se está com a mitocôndria num estágio onde essa função é tão importante assim então a sua pergunta é fundamental talvez nesse estágio do desenvolvimento talvez não seja tão fundamental uma coisa que se sabe da literatura é que por exemplo os bebezinhos eles é uma nervosa deles estarem bem em desenvolvimento imaturo eles vão ter uma demanda energética muito alta então por exemplo o acidente de falta de oxigênio os bebês conseguem tolerar muito mais que o cérebro de um adulto e conseguir porque a demanda energética do cérebro é pequena então um desafio se consegue o cérebro neonato ele consegue tolerar um pouco mais do que de um adulto por exemplo que tem uma demanda muito grande então não sei se nesse caso se tiver alguma coisa que vai anibir se isso também não pode ter uma resposta de conseguir dar a volta por cima lá na frente depois ou que se isso pode causar algum tipo de sequela pergunta do do Emerson lá da da Universidade Rural do Rio ótima pergunta também é aí eu essa eu tenho que passar para o meu ex-estudante agora também colega Eduardo e Eduarda os dois fizeram experimentos com beta-hidroxicetona beta-hidroxibutirato que e viram que por exemplo a regulação de cálcio nos mitocôndrias fica muito diferente a ex-oquinase perde um pouco da dessa capacidade de tamponamento de cálcio com mudando a oferta mas isso para o mitocôndria direta né então a gente não sabe por exemplo quando você entra num estágio de jejum prolongado o cérebro ele passa a usar copos cetônicos também mas ele nunca deixa de usar glicose então a gente não sabe se essa mistura como que ela vai afetar os neurônios número um e o resto das células né já se tem evidência que cada célula também gosta de comer uma coisa diferente essa pergunta também é muito boa Emerson parabéns aí pela pergunta e isso está no foco no nosso radar todas as perguntas que vocês fizeram a gente foram muito boas e a gente está procurando respondê-las dentro da nossa capacidade né que infelizmente não é tão grande assim mas é suficiente para a gente se divertir e ter resultados importantes uma das coisas que eu quero investir agora é justamente estudar essa diferença no consumo dos substratos isso é uma coisa assim que é muito importante e de fato vai trazer esclarecimentos maiores sobre essa essa questão obrigado pela pergunta Oi Vanessa eu conheço isso uma regola captação do cálcio para a mitocôndria tem a ruptura da mitocôndria mas isso poderia estar relacionado sim exatamente o excesso de cálcio ele leva ao processo pode levar a um processo de excitotoxicidade por exemplo quando você tem um excesso de glutamato sinapses excitatórias isso é uma coisa conhecida que o glutamato ele tem uma sinapse um subtipo né de receptor ele é ionotrópico quer dizer ele é um canal de iônico ele abre entra muito cálcio dentro do neurônio cálcio e sódio e e o cálcio ele é tamponado pela mitocôndria então se você excitar demais tiver por exemplo um estímulo muito persistente crônico isso leva a morte da mitocôndria e morte do neurônio isso é conhecido tem uma toxicidade excitotoxicidade do glutamato que está relacionado exatamente a tua pergunta também excelente pergunta florenço obrigado pergunta aí do nosso querido Boaz Marcelo Boaz boa Marcelo tudo bom vamos ver se você respondeu Marcelo diálogo entre hexokinase e perós controlam sinalização celular em situações de meu estado essa é o meu sonho de consumo Marcelo eu estou nessa eu tenho uma eu vou usar eu vou plagiar só o Charles Darwin quando ele esboçou a primeira filogenética ele falou sem temor de pecar I think então eu vou pedir licença ao Darwin e falar I think que também tem sinalização redox modulado o Eduardo Souza também está muito interessado nessa sinalização redox inclusive desse papel da hexokinase mitocondrial regulando sinalização redox em células do sistema imunológico portanto ligadas à inflamação não tenho dúvida de que existe essa conversa Marcelo isso daí você pode esperar que eu quero colaborar com você para você me ensinar o sistema imune e a gente fazer coisas estou convidando obrigado ótima pergunta tá eu também vou convidar também Marcelo já pega aqui o gancho está no nosso radar também uma hora vou entrar em contato com ele para ele dar essa honra de vir aqui tem que chamar e me convidar para escutá-lo por favor com certeza então agora uma do Henrique Mendonça se eu saberia dizer se os progenitores neurais são mais resistentes a estresse oxidativo ou a hipóxia que os neurônios pós-mitóticos e por quê ótima pergunta Henrique ótima pergunta há evidências que a gente tem realmente mais defesa antioxidantes como você vê ao longo do cérebro você tem mais defesa mas também você tem menos exigência você de alguma maneira eu penso que você tem menos exposição a glicose e oxigênio são células que por estar em desenvolvimento elas estão recebendo um aporte de oxigênio e tem uma taxa de consumo relativo do corpóreo alta mas também tem muita defesa antioxidante lá então o substrato também eu não cheguei a comentar aqui mas olhando no progenitor neural que está acontecendo ainda lá dentro da barriga da mamãe quando os neurônios ainda estão crescendo você tem um aporte de glicose e oxigênio mas a coisa não está tão intensa então talvez a inabilidade que os precursores neurais têm de fazer essa engrenagem entre a exoquinase e mitocôndria funcionarem talvez aí a punção redox seja feita pelas enzimas eu estou falando talvez precisaria de um estudo melhor tá certo depois o sistema vai aprendendo a usar a exoquinase e o que eu acredito é que a coisa não é tão por defesa a defesa é um tipo de programa de resposta e a sinalização é outra então a sinalização acho que você tem que ter uma resposta mais rápida e talvez aí a exoquinase sirva mais para esse tipo de propósito enquanto que com relação ao estresse as defesas antioxidantes elas são mais tem que ser meio permanente tem que estar o tempo todo lá para poder fazer a limpeza do acúmulo tóxico eu acho que é isso mas a pergunta também é muito boa estão todos de parabéns eu estou adorando as perguntas são perguntas que estão no nosso radar também obrigado Henrique então é uma do nosso querido José José foi ótimo ah sim ótimo essa pergunta também é muito boa como que a exoquinase participa no câncer e Parkinson Alzheimer ótimo ótimo então vamos começar José ótima pergunta então por que que o José fez essa pergunta inclusive eu me inspirei a engrenagem foi inspirada na apresentação do José porque ele botou um sistema de catraca que é uma relação de causa e efeito impressionante no trabalho dele e eu me inspirei muito na sua apresentação para escolher esse título e esse desenho o que que eu posso dizer para você as exoquinases existem dois tipos a um e a dois e que elas se associam ao mitofone não está claro ainda que a exoquinase tipo um e dois ao se acoplarem elas estão regulando da mesma maneira o escape de peróxido de hidrogênio ou essa sinalização redox no câncer o papel que tem sido investigado é que a exoquinase está lá associada do tipo dois a um parece que no câncer também tem tipo um mas às vezes no tumor você tem diversidade do uso mas assumindo que os tumores tem um perfil bastante glicolítico o que não é verdade para todo tipo celular do tumor mas as células que proliferam bastante tem o famoso efeito Vargo e elas precisam otimizar a taxa de ciclagem para fazer uma via glicolítica eficiente no neurônio não se há evidência de que a glicose de fosfato ela vai para a glicólise como um tumor a evidência é que a glicose de fosfato vai para outras vias inclusive mais até para a via das pentose de fosfato porque o potencial redutor no NADPH ele é muito importante o que também é o tumor mas isso mostra uma diversidade de regulações e nuances que a gente não sabe então tem essa diversificação tem um trabalho que eu vi que mostra isso mas o pessoal costuma associar muito a questão de ser a exoquinase uma propriedade antiapoptótica porque a exoquinase ao se associar no VDAC ela impede a ligação de proteínas pró-apoptóticas então isso seria uma característica importante até onde eu conheço até onde a literatura assume é isso isso todo mundo repete na literatura sinalização redox é ignorada então está em um campo em aberto e óbvio que Parkinson e Alzheimer a gente tem um trabalho com Alzheimer Parkinson tem as parquinas que é justamente quando uma proteína de Parkinson que acopla a exoquinase na mitocôndria e quando a parquina na verdade começa a aumentar ela desloca a exoquinase falei até errado então quando aumenta a parquina que é o sinal que os neurônios dopaminérgicos vão começar a estar afetados a exoquinase se desprende isso é o que acontece com Parkinson com Alzheimer a gente fez um trabalho até com a Fernanda o Sérgio Wagner e o Léo Saraiva onde a gente mostra que o oligômero aberta ele tem uma capacidade de diminuir essa presença da exoquinase nas mitocôndrias e os neurônios ficam mais propensos a gerar mais espécie reativa então pode ser que a gente saia de uma de uma modulação redox e entre numa coisa de estresse oxidativo que é o que está aparecendo então tem todo tipo de nuance aí possível Fábio Clante poxa que legal ver o Fábio vamos ver Fábio é Fábio é cabeçudo é difícil vamos ver obrigado Fábio o que levaria a liberação da superfície das mitos em músculo de camundomos por exemplo durante o envelhecimento ótima pergunta Fábio não sei te responder não sei mesmo o que acontece é o seguinte o trabalho inclusive ele mostra que espécies que são longevas parece que a tendência é que você mantenha a exocinase grudadinha lá para vários tecidos quando envelhecem essa coisa vai soltando uma das coisas que pode acontecer Fábio é a seguinte ela se liga por um N terminal de 10 aminoácidos que sustenta ancora ela no VDAC tem uma coisa chamada proteostase da célula pode ser que no envelhecimento essa proteostase começa a afetar o balanço do N terminal que favorece a ligação já se sabe se você clivar esse pedacinho de 10 aminoácidos do N terminal ela perde a sua capacidade de associação e solta então talvez o balanço redox se você tiver uma prevalência de formas clivadas e não clivadas isso vai desbalancear esse controle redox na superfície então isso poderia ser uma explicação mas não já vi trabalhos que inclusive mostram o seguinte que vai nessa linha também é biogênese de mitocôndrias novas biogênese da hexokinase e o exercício físico isso é um trabalho clássico muito bonito isso sim se você promove exercício físico você aumenta demais a quantidade de hexokinase ligada a mitocôndria agora não sei lembrar se é um ou dois eu acho que é dois músculo esquelético então você tem um experimento clássico do Van Der Pet o nome dele é Dirk Pet o nome dele é um alemão ele ficava usando aquele exercício de dar choque para estimular aquela contração e ele viu isso que a quantidade de hexokinase associada aumenta muitíssimas vezes muitíssima uma coisa impressionante então exercício físico nesse sentido é bom para a manutenção desse balanço redox na mitocôndria obrigado Fábio pra gente te ver morcego Fábio é morcego então agora o Josias prazer Josias então o fluxo de cálcio modificado pode estar relacionado com estresse retículo excelente nossa as perguntas estão demais eu estou fascinado Josias eu vou falar pra você o seguinte tem uma coisa que é a comunicação eu não sei te responder mas uma coisa que existe muito bacana é o seguinte existe uma associação da mitocôndria com o retículo por meio das mãos que chama membrane associated mitochondria associated membranes quer dizer tem membranas de outros compartimentos celulares que aderem à mitocôndria por onde inclusive passa cálcio de um compartimento para outro isso tem sido relacionado por exemplo com esquizofrenia tem um gen na esquizofrenia chamada DISC-1 que é ligado ao desenvolvimento da esquizofrenia que ele é uma proteína que leva ao estresse do retículo e na modulação do cálcio com essa coisa daí esse estresse não sei te dizer como que a exoquinase se está controlando a gente conseguiu demonstrar que a exoquinase controla a captação de cálcio mas como que vai afetar o estresse do retículo é uma ótima pergunta muito boa mesmo parabéns não sei só pergunta difícil é mas assim fica claro que tem que ter um mecanismo de controle retículo mitocôndria citopagem da concentração de cálcio dentro da célula e é um fino balanço tem todo o metabolismo de cálcio de mitocôndria até do próprio retículo sem dúvida por exemplo prolongando um pouco isso quando você está trabalhando falando em músculo isso é uma coisa quando você fala em cérebro neurônio dentro das mitocôndrias das diferentes células do sistema nervoso central essa conversa vai ser totalmente outra uma coisa que a gente mais ou menos sabe é que a mitocôndria cerebral ela tem uma capacidade de retenção de cálcio absurda comparada das outras por exemplo se você for pegar uma mitocôndria hepática e for dar aqueles pulsos de cálcio que a gente está acostumado a fazer isso é uma linha de pesquisa muito forte os nossos amigos lá de São Paulo da Unicamp o meu amigão Aníbal Versesi Roger Castilho Thiago tem uma turma barra pesada lá né os caras são violentos barra pesada estuda muito a questão do cálcio na mitocôndria e gostam muito de ver coisa com lipídio metabolismo de colesterol e aí eles veem que a mitocôndria hepática ela o cálcio é extremamente tóxico para ela ela não consegue guardar muito cálcio mas quando você bota a mitocôndria neuronal ela tem uma capacidade de retenção de cálcio muitas vezes maior do que a hepática então a gente vê que os diferentes células tem outros compartimentos esse né no jargão aí da área o handling de cálcio vai ser vai ser muito diferente e portanto a conversa mitocôndria retículo muito diferente ótimo Juliana Juliana Ricardo Oi tudo bom Juliana é já existe remédio para modular existe algumas coisas que no cérebro não no cérebro tem sido associado por exemplo algumas drogas para tratamento de de distúrbios neuropsiquiátricos uma coisa que se tem Juliana é o seguinte já se sabe pelo menos em cérebro pós-mortem de pacientes que sofrem de estômio bipolar e esquizofrenia que essa relação se perde um pouco ela está menos presente na mitocôndria em cérebros pós-mortem mas o problema da análise do pós-mortem é que a pessoa ficou tomando medicações para controlar né o transtorno então a gente também não sabe dizer eu não não sei dizer o quanto ela afeta essa relação da exoquinase com mitocôndria eu sei que tem alguns remédios por exemplo do valproico eu não sei se ele é muito usado na clínica não mas a gente sabe que ele afeta o balanço redox né e corrige alguns problemas até um certo ponto mas eu acho que a coisa com pelo menos distúrbios neuropsiquiátricos ela é muito pessoal né uma medicina personalidade seria a desejável ainda né acho que a gente ainda está caminhando para essa direção né então não sei te dizer exatamente se tem drogas o que tem é drogas em câncer para justamente interromper a ligação lá no câncer é bom você tirar a exoquinase do lugar então tem uma droga chamada imatinib que é um anticorpo desses aí em algum desses umas drogas dessas que eu esqueci o nome que ele vai lá e tira a exoquinase e isso é uma droga é um mecanismo de terapia é antitumoral tá então é um remédio mas para justamente interromper no caso do envelhecimento do cérebro acho que ainda não mas está se buscando também drogas para modular essa abertura do polo de transição de permeabilidade que está associado com envelhecimento enfim é que se toxicidade de cálcio tudo mais Pedro a produção de roja no início do desenvolvimento do sistema nervoso central poderia ser benéfica impulsionador exatamente isso você pegou a mensagem ela parece ser um modulador importante para as sinapses inclusive poderem funcionar de uma maneira adequada a nível de transição de sinal nós estamos buscando o nosso alvo agora é buscar que proteínas envolvidas em balanço redox podem estar responsivas a isso então esse é o trabalho que está sendo feito recentemente pela Thaya Rodrigues do meu laboratório uma doutoranda que ela está ela junto com o Eduardo eles estão querendo olhar justamente proteínas envolvidas em sinalização que são sensíveis ao balanço redox e portanto a ativação dessas proteínas poderia ser uma necessidade fisiológica para você estar ativando em determinados lugares show Tonho vou pegar uma uma carona aí com o Pedro então tu acredita que roja superóxido possa ter um papel como é que eu vou te dizer segundo mensageiro celular por exemplo segundo mensageiro totalmente né tem um trabalho de uma outra que já acabou o doutorado mas que a gente está submetendo para a publicação também que é o da Gabriela Assis que ela viu uma coisa muito interessante ela pega um precursor neural e ela não mede o rojo que vem da mitocôndria direto ela pega essa célula e vai medir o peróxido que escapa porque a grande vamos colocar assim vantagem do peróxido é que ele é estável e ele é difusível ele passa por membrana tem até carreador de peróxido hidrogênio tem aquaporina que deixa ele passar então ele pode sair de uma célula e ir para outra então ele pode ser por um balanço redóxico de uma célula sai lá da mitocôndria ele vai para outra célula e vai fazer alguma sinalização intercelular então não só uma sinalização intracelular ela pode estar envolvida nesse tipo de coisa então esse trabalho da Gabriela Assis ele mostra então que realmente escapa o peróxido e que se você coloca dopamina ou tenta inibir a exokenase ou ativá-la você perde esse balanço esse escape é modificado então sugere que você pode ter essa modulação do metabolismo de glicose de uma célula com escape do peróxido sinalizando proliferação em outra Rosca o hipometabolismo no envelhecimento pode ser neuroprotetor é hipometabolismo que você colocou eu acho que é hipometabolismo também é hipo que está faltou aqui eu acho que é hipo se ele pode ser neuroprotetor boa pergunta não sei Rosca eu acho que pode ser hipometabolismo mas desde que você tenha o controle fino sendo preservado os dados aí agora nesse trabalho recente do do Skulachew eles vão no cérebro das espécies longevas eu não sei como que está o aspecto metabólico mas o que ele mostrou é que nas espécies longevas a exokinase ligada à mitocôndria perdura por mais tempo então talvez isso junto com uma taxa de glicose menor né ou mais controlada pelo visto o que está sugerindo é que você tem na verdade talvez você não precise ter o hipometabolismo cerebral você pode ter ele funcionando na mesma velocidade desde que você tenha um controle fino ajustado pode ser mas estamos uma pergunta aberta o Luiz Valmoura é muito parceiro também colaboramos e tem perguntas muito importantes lá no trabalho dele lá no Rio Grande do Sul obrigado prazer show Tonhal só um segundo que eu aqui eu cruzo corro pra cabecear mas achei aqui a pergunta do nosso André deixa eu ver ótimo André obrigado que bom que você está aqui assistindo deixa eu ver o trabalho dos mini brens ah esse é como é a difusão de oxigênio no organoide fabuloso André cabeçudo como isso afeta o balanço oxifose glicose em diferentes regiões do organoide essa pergunta é fundamental André a gente não sabe não sabemos vou te dizer não tem vaso né então tanto é que o organoide ele vai desenvolvendo até um certo tamanho e o que o Steve me diz é que chega uma hora que morre então essa coisa é limitada muito tentador você ver que nutriente você pode adicionar né oxigênio você pode adicionar mas isso por si só não vai garantir a relação de tamanho então essa pergunta é maravilhosa a última coisa que eu recebi do Stevens foi que tem um amigo dele que tá querendo fazer simulações justamente pra tentar entender como é essa dinâmica de difusão do oxigênio pra dentro do organoide porque não existe nenhum sistema eficiente quanto o sangue né os vasos que chegam aqui e mantém o oxigênio lá talvez a gente tenha que fazer uma co-cultura de células de endotélio com organoide talvez ele cresça até mais daqui a pouco a gente vai estar fazendo um cérebro grandão por causa justamente da alimentação do oxigênio pra responder um pouco mais essa sua pergunta André obrigado pela pergunta que é excelente eu tô maravilhado acho que o sistema aqui as pessoas perguntam coisas que a gente pensa muito né é assim eu vou dizer pra você que naquele experimento claramente o que a gente tem é que você pode ter populações de células que estão respirando e quando elas respiram respiram sintetizando ATP digamos assim né fazendo conexões nervosas impulsos elétricos você ativa sódio potássio tudo mais consumo de glicose aumentado e o peróxido cai e aí em outra região ou ele meio sincronicamente isso tá acontecendo lá né porque também não pode acontecer o que aquele dado tá sugerindo é que isso tá acontecendo no organoide como um todo talvez à medida que ele for crescendo isso vai perder essa esse sincronismo né é e aí eu acho que a questão da difusão vai atrapalhar obrigado André depois a gente pode até conversar sobre isso aí mas aonde eu soube botou um garoto físico e matemático pra fazer essas simulações o que eu fiz no máximo por botar aquilo num programa gráfico e tentar fazer um ajuste e dar uma cenóide uma coisa que fica assim que parece ciclos até macroeconômicos né do tipo que a gente está vivendo agora de fosso espero sairmos dele logo Gabriela Cis uma das nossas colaboradoras então é isso a dopamina inibe né e leva ao aumento da geração mas não leva à morte isso é um comentário né se eu entendi não levou ela não conseguiu detectar né isso ela é autora daquele trabalho com a dopamina ela não detectou morte então pode ser que tenha acontecendo outras coisas que não seja morte desbalanços provavelmente né que a gente fez o experimento dela foi procurar colocar um excesso de de dopamina pra imitar né mimetizar uma situação de um desbalanço neuroquímico né mas a gente concorda que é uma uma abordagem ainda que tem alimentações tem críticas e e todo tipo de de coisa mas é melhor a gente fazer assim ainda Carla Tasca olá Carlinha tudo bom então vamos ver o aumento na utilização de flúor de glicose não poderia estar relacionado ao aumento da glicólise na aeróbia ótima pergunta já que não há relação direta com o aumento do consumo de oxigênio no PET scan não eu acho que o contrário pelo menos no experimento do PET que eu me lembre a gente não sabe né tem outras coisas que consomem oxigênio na nossa análise eu diria pra você que toda vez que tiver um aumento do PET scan de flúor de oxiglicose você tá ativando um pouquinho mais o oxigênio daquela região que captou a glicose isso daí é agora pode ser que nessa região também o que acontece é que a glicose vá pra ver glicolística o que acontece é que a flúor de oxiglicose ela não é metabolizada então aquela imagem aquele mapa metabólico ele é muito truncado na verdade você só tem tipo a primeira etapa do metabolismo de glicose e ponto a coisa aborta depois porque a falta de oxigênio na 2-de-oxiglicose impede que essa glicose siga via glicolítica então ali o que a gente está vendo não é ativação glicolítica eu posso garantir pra você não há metabolismo da flúor de oxiglicose então a análise com consumo de oxigênio a gente ainda teria que fazer usar o oxigênio e tentar analisar melhor isso ou talvez que eu acho pouco provável ainda as ferramentas que a gente tem alguma sonda que identificasse o escape do peróxido fizesse os mapas de superposição entre o PET com flordesoxi e o escape de peróxido excelente pergunta Carlos não sei te responder também mais ou menos isso tem uma aqui meio genérica mas então no caso diabético o estresse oxidativo vai ser melhor no caso do diabético o estresse oxidativo vai ser melhor não o estresse oxidativo Renato ele já é uma condição que ela é mais deletéril ela está mais associada ao perfil de morte o que a gente está falando é que a gente tem que mudar talvez a maneira como a gente vê aumentar o peróxido e achar que é ruim eu acho que basicamente o que eu estou aprendendo a ver com os experimentos é isso não isso parece ser desejável dentro de um determinado nível tanto é que você tem que se você tiver com a hexaminase ela não precisa estar com a sua atividade máxima se ela já estiver com o nível basal pouquinho ela já dá uma boa reduzida nesse escape óbvio tem outras vias que geram peróxido também não é só a mitocôndria ela é majoritária mas não é a única então o que a gente eu posso dizer pra você é que o estresse oxidativo do excesso de glicose já é sabido muito bem sabido que gera a morte dos neurônios periféricos certo? foi ótimo a sua pergunta também então isso já é sabido é isso pode levar a perda de sensibilidade é uma coisa bastante evidente no diabético de membros periféricos né enfim os pés tem aquela coisa toda mas no sistema nervoso central diabetes está sendo investigado agora pela minha estudante doutorada da Thalia tá então a gente vai ter resposta pra isso mais um pouquinho a frente a gente vai poder te responder Natalia oi Natalia ao shift com o shift metabólico o shift metabólico que você diz é eu acho que sim mas eu não sei exatamente qual é o shift que você está falando do glicólise fermentação eu só queria entender um pouco melhor qual é o shift metabólico mas eu vou dizer pra você que dependendo da oferta de substrato que está chegando a conversa com a mitocondria vai ser diferente e a exoquinase conversando com outros substratos também vai ser diferente Daiane que eu não esteja escutando e vendo a sua pergunta a fazer isso entendeu mas ele me nega ele fala pra fazer o enfim mas é uma ótima pergunta já se sabe eu acho que inclusive um trabalho do próprio Luiz Valmor que mostra que tem um uso de substratos que podem estar ajudando o sistema a ganhar sobrevida os neurônios se recuperarem com traumatismo o estresse traumático isso é uma excelente pergunta excelente pergunta eu acho que o Luiz Valmor vai saber te responder mas especificamente com a endocinase ainda vou ter que pedir pro Rosca pra ele me dar uma chance beleza Tonhão o que eu faço aqui a gente vai encerrando e eu vou colocando as felicitações que as pessoas te deram aqui nesse finalzinho e a gente vai batendo um papo enquanto isso porque aí fica esse registro do carinho que as pessoas têm pelo palestrante principalmente por você então são muitos e muitos os comentários e aí eu vou colocando meio que rapidamente tá e só só pra você ter ciência ótimo beijocas Carlos beijão André valeu obrigado André excelente pergunta a fluxo de Nádia cara eu vou te correr também Daniel grande abraço forte abraço Daniel muito contente de ver os amigos e nada estamos aí obrigado Fábio esse é o homem morcego é o Batman cara esse é o Batman encarnado obrigado querido Renato obrigado mesmo espero ter podido ajudar a responder obrigado muito feliz Matheus é imersão obrigado querido qualquer hora apareço aí quando acabar a pandemia nada obrigado eu que agradeço o agradecimento é muito mais meu do que opa telefone que chato aí nosso grande Wagner esse aí é o homem sem ele nada disso aí teria acontecido ele é o cara que eu conheço que tem uma uma atividade laboriosa impressionante é um homem furioso na bancada ele realmente me inspirou na frase que só a bancada salva é porque eu vi o Wagner trabalhando na bancada e esse é o cara além de ser uma pessoa extremamente elegante também manda um grande abraço para o Wagner era um cara que eu tenho um carinho especial também nossa Marcinha aí da UERJ uau Marcinha que bom eu ia botar para o Marcinha escutar fiquei na dúvida se ela ia estar aí obrigado querido parabéns pelo seu trabalho também está muito lindo Marcelo Braga obrigado Levi esse é amigão esse é amigão da vida salva obrigado Isabela Marcelo estamos juntos não é Marcelo esse é torcedor esse é torcedor do Inter Carlos Lobulo esse é não precisa falar o nome daí me ensinou a pipetar obrigado Daniel obrigado Daniel obrigado Ana Cristina obrigado obrigado ah Natan esse daí é outro monstro os estudantes do professor Rosca são Daniela consentindo obrigado Dani prazer te ver aqui te escutar aqui não eu não você que é eu estou aqui só para guiar a gente obrigado Vanessa muito bom obrigado Carla Carlinha obrigado muito me agrada ver você aqui ter escutado ter tido paciência muito obrigado viu lindo engrenagem adorei obrigado Carlinha bom saudades do de Floripa Michel muito obrigado Michel uma honra uma honra estar com o professor Michel aqui nossa quanta gente legal a gente perde um tempinho no final mas eu acho legal o Tonho colocar nossa agora essa aí está mexendo agora numa parte sensacional essa é minha estudante obrigado Carlinha e aí eu muito bom eu coloco para a gente deixar registrado acho que esse seminário eu penso numa questão interativa também eu acho que essa interação com as pessoas que nos escutaram por uma hora e meia muito bom esse calor porque já que a gente está afastado escutado dá um calor na vida da gente que eu tenho sentido muita falta uau Juju essa menina agora é a mulher da dor e da longevidade quer viver mais sem dor é com a Juliana Camacho valeu Ju ela que é controladora e a afetividade tudo mais manda muito bem obrigado Cristiane muito bom Natália obrigado obrigado Natália nossa Georgia Georgia obrigado que honra professora que honra nosso camarada Marcelo salve Marcelão salve tamo junto Tonhão muita coisa para agradecer a todos tá Tonhão é o papel decente não ter decepcionado você nossa Tonhão foi memorável sempre sempre muito bom estar com estar com você particularmente a gente tem uma ligação ali a gente sempre pelo whatsapp manda uma coisa ou outra mas muito tempo que a gente não fica assim se vendo pelo menos e encontrando um monte de gente legal e um pouco do objetivo desse seminário é isso também divulgação científica para todo mundo mas assim a gente aprofunda porque somos especialistas mas esse feedback das pessoas que assistem aqui é fundamental para a gente também valeu Tonhão super te agradeço pela tua participação foi excelente para mim desde o início montar aquela aquela imagem sou meio centralizador então desde o início sou eu que faço aquela montagem do quadro a coisa da divulgação foi excelente mesmo Tonhão você faz um negócio maravilhoso aí sensacional eu que tenho que te agradecer e te dar os parabéns então tá Tonhão tuas considerações finas tua consideração final para a gente encerrar esse fim de manhã início de tarde tá bom olha então eu desejo muita saúde para todo mundo que respeite a pandemia porque esse negócio é muito sério não tá brincadeira é eu fico às vezes vendo assim grupo de risco né eu tenho diabetes então sou um grupo de risco eu tenho visto pessoas sucumbirem a isso com uma saúde de ferro então eu desejo do fundo do coração que a gente não é morcego a gente não aprendeu a lidar com o vírus a gente ainda vai ter que evoluir muito para isso e nós não temos a nossa engrenagem cerebral no momento funcionando no Brasil tão bem assim na que que dita o curso das coisas nós temos engrenagens aqui eu tô aqui vendo a prova disso mas a gente tem que graças a nossa engrenagem cerebral que a gente faz vacinas o mundo tá botando isso a prova nós temos essa capacidade de nos respondermos a encurtar o tempo da evolução né a demorar muito pra gente virar alguma coisa parecida a morcego então nós não somos morcegos a vacina tá vindo eu desejo uma boa tarde a todos respeitem a quarentena só saiam quando estributamente necessário e um abraço pra todos quentes no coração de todos é o teu desejo um grande abraço Jorge valeu Tonhão um super abraço muito legal né mais uma vez estar contigo aí com todos peço a todos que gostaram que dêem like impossível não gostar mas bota lá o joinha esse feedback é importante pra gente também Tonhão muitíssimo obrigado a gente vai se falando aí tá bom como eu saio tá bom como eu saio daqui você sabe eu vou eu vou encerrar aqui e te digo valeu Tonhão